Como eu gosto desse quadro do programa, viu? Porque você pode participar aqui com a gente, é só mandar a sua pergunta sobre estética. O endereço é fisioforma, arroba fisioforma.com.br A pergunta de hoje é da Maria Amélia, olha só. Gostaria de saber se existe valor de um pacote para drenagem linfática, como também tratamento para celulite e perda de peso, principalmente a gordura localizada da barriga. Admiro muito essa clínica e gostaria de ser cliente. Também gostaria de saber se há fotos de antes e depois no site. E aí, doutora? Aqui na Fisioforma, os nossos tratamentos são personalizados, montados de acordo com a necessidade de cada pessoa. É por isso que nós não temos pacotes de tratamentos prontos, previamente feitos para qualquer tipo de pessoa. Há uma necessidade que você ligue, agende a sua avaliação e é nela que nós vamos traçar a melhor conduta e a melhor combinação de equipamentos para o seu caso. Assim, você vai usufruir dos melhores resultados. Entre no nosso site, lá você vai encontrar várias fotos de antes e depois de todos os tratamentos que são feitos aqui na Fisioforma.